Abertura Tentos dois meses Não aguentava nem andar Não estava nem aguentando andar Não Não dormia Não comia Agora deixa eu falar com o marido Qual o nome do senhor? Nem água Nem água Não tomava Qual o nome do senhor? Qual o nome? Laurindo Sr. Laurindo Então ela Nem para baixar Ela conseguia Não Não Estava dois meses Quase acarrada Ela tem que comer na boca quase Que isso irmão Chegou a carregar Eu trouxe ela O senhor trouxe ela carregada então E ela não podia Dar dez passos que ela caía Agora ela está correndo Gente, vocês estão ouvindo isso aí? Você viu como ela chegou aqui? Não aguentava dez passos, caía Dores fortíssimas Nem água ela bebia Agora ela quer beber um copo d'água É? Você está curada, minha irmãzinha? Estou em nome de Jesus Só consegue vir aqui? Consigo Então vem cá, deixa eu ver Vem cá Corre, 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 moleque Corre, corre, corre 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 Aí, gente Ei, Deus poderoso Correu mais que o marido Ela largou o marido para trás Que benção Oh, coisa boa Vem cá, fica aqui do meu lado A senhora não estava bebendo água não, é? Estava ruim a coisa? Deixa eu beber aqui essa água aqui Abençoar Bebe aí, filhinha Na hora que eu esqueço de beber água, sabia, gente? Aí eu lembro de beber água aqui na reunião Ó, a mulher estava com sede, hein? Coisa boa, hein? É gostoso a água Gente Água Quando você está com sede É uma delícia, né? Mas principalmente Quando a pessoa não consegue beber água, gente Nem água Essa mulher conseguia beber Chegou carregada O senhor que estava carregando ela, então? É, eu andava com ela direto Carregando ela Só quando no metrô Ela nem conseguia Nem entrar Carregada E ela falou Eu falei pra ela Vamos dar uma de água Que você vai ser curada Ela falou em nome de Jesus Quando ela botou, pegou essa fedoração Começou a acreditar Ela já queria andar e correr Tá vendo aí, ó? E olha lá os exames Pra comprovar O que nós estamos falando Olha lá Olha lá os exames Isso é nem invenção Da cabeça dela Não é psicológico Olha lá, tá lá Ela trouxe os exames Pra comprovar O mal Que estava No corpo dela Não está Mais Mas ela Se esforçou Veio aqui Na reunião do meio-dia Se esforçou Ela poderia falar Não, eu vou ficar em casa Aqui assistindo pela televisão Não, ela se esforçou Gente, quando a pessoa Se esforça Deus abençoa Filhinha Nunca mais você vai ter Essas dores Amém Tá curada Tô curada Em nome de Jesus Fala obrigado, Jesus Obrigado, Jesus E o maridão agora Não vai precisar Carregá-la mais não, né? Amém Em nome de Jesus Agora vai na minha frente Tchau Tchau Obrigado.